Acorda, leoinha, vai o gelo afora Te dei dez minutinhos, já faz meia hora O teu bom dia, o comida tão dubaz Estica o corpo tudo como o gato faz Acorda, leoinha, vai o gelo afora Te dei dez minutinhos, já faz meia hora O teu bom dia, o comida tão dubaz Estica o corpo tudo como o gato faz Acorda, leoinha, vai o gelo afora Te dei dez minutinhos, já faz meia hora O teu bom dia, o comida tão dubaz Estica o corpo tudo como o gato faz Leoa, tua pele é boa de beijar Leoa, me faço leão pra te amar Menina, felina, me ensina em juba Leoa, tua pele é boa de beijar Leoa, me faço leão pra te amar Menina, felina, me ensina em juba De cabelo bagunçado Enjubado assim Com a roupa amassada Enjubado assim Enprestada de mim Me dá certeza que quero você Até o fim De cabelo bagunçado Enjubado assim Com a roupa amassada Enprestada de mim Me dá certeza que quero você Até o fim Tchau 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 Tchau